Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui em que fala é o professor Rafael Guarapa e vamos aprender a como baixar e instalar um reprodutor de vídeo, de áudio, seja o que for, em praticamente qualquer formato que você utiliza aí. Você vai perceber a facilidade e vamos colocar ele como reprodutor padrão do nosso sistema. Como que a gente faz isso? Primeiro, apertando o botão iniciar, abrindo a central de programas, Ubuntu, logo aqui ó, à direita, temos essa caixa de busca. Você vai escrever aqui ó, VLC, prontinho. O VLC é um programa gratuito e olha só, ouça, captura e transmita as suas rádios multimídia, né? Temos aqui as avaliações dos usuários e ele é muito recomendado. Em mais informações, você pode obter mais detalhes sobre ele e até ver aqui ó, questões de aparência, que essa aparência dele muda de acordo com o tema do seu sistema personal. No nosso caso, a gente utiliza essa aparência mais preta, por isso que as janelas ficam assim. Ele é muito fácil de utilizar, tem aqui ó, botão de play, avançar, stop, tela cheia, repetir, volume. E a vantagem dele é que ele consegue amplificar o som até mais que 100%, o que muitos reprodutores de vídeo e áudio não conseguem. Temos aqui, ele já instalado. Quando você abre ele, aqui à direita, você vai clicar em instalar. Ele vai pedir a sua senha e aqui ó, temos diversos formatos que ele reconhece. Olha só, quantos formatos ele abre. Aqui você tem a lista, olha só. E ele é muito fácil de ser utilizado. Ele já está instalado, e aqui do lado, no menu iniciar, você escreve VLC. Se você quiser abrir ele manualmente. Então, abrindo ele manualmente pelo lançador, olha só, ele já abriu. E essa aqui é a interface dele. Como eu disse, aqui ó, play, stop, avançar. Ó, você alterna para o modo de tela inteira. Claro, ele não consegue usar certas ações, ó. Porque não tem nada aberto nele, ó. Nem stop, nem play. Porque eu não abri nenhum arquivo. Aqui do lado, ele tem a opção de som. E o que falta para que fique tudo automático. E você não ter que ficar colocando manualmente para abrir tal formato com tal reprodutor. A gente vai acessar, aqui no menu iniciar, as configurações. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto